A procura por crédito para adquirir sistemas de irrigação aumentou 362% entre 2012 e 2013. O crescimento se deve ao plano Agrícola e Pecuário, criado em julho do ano passado. Este programa oferece medidas para incentivar a adesão dos produtores à prática da agricultura irrigada, entre elas a redução da taxa de juros para financiamentos de sistemas de irrigação.